A hora de react, que até o final do vídeo, não perderam o trailer de Um Lugar Silencioso, que é um. Eita, eita! Caramba! Nossa, tomarela que esse gato não morra. Que medo. Caraca, veio a ponte! Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e acabou de sair o trailer de Um Lugar Silencioso, dia 1, o terceiro filme da franquia. Bora reagir? Mas antes de tudo, não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso, você não perde nenhum vídeo da NGF, nenhum react, nenhum gameplay, nenhuma live, enfim. A NGF Sem Limites está recheada de conteúdo feito especialmente pra você. Pronto? Então, bora! É isso aí, bora pra mais um react de trailer aqui da NGF. Um Lugar Silencioso, dia 1. Olha que sensacional. O terceiro filme da franquia, de John Krasinski. Então, basicamente, esse filme vai ser um trechinho daquele segundo filme estendido. A gente vai conhecer a história da chegada das criaturas. Esse é o cara da ilha do segundo filme, né? Parece que vai aprofundar mais um pouco na história dele. Interessante. Então, bora ver esse trailer, gente? Acabou de sair. Fresquinho. Taca aí, editor. Paramonte. Olha o John Krasinski aí. Há um motivo pra ele voltar, né? Novos personagens, claro. Olha os bichos vindo. Eita. Sem gritar já era, filho. Eita, eita. Caramba. Nossa. Toma que esse gato não morra. Que medo. Caraca, veio a ponte. Silenciou foi ótimo. Hashtag silenciou. Opa, desculpa. Nossa. Daí a mãe dele. Na manada. Vai ter uma criatura diferente, cara? Nossa, Injui. Tá chegando. É isso aí. O que você achou do terceiro filme da franquia Um Lugar Silencioso? Comenta. E não se esqueça. Clica aqui no card que tá aparecendo pra conferir muito mais reacts de trailer. Vejo vocês no futuro. E não esqueça pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 10k de inscritos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho